Último pôr-do-sol do ano aqui em Arica, no Chile. Hoje é 31 de dezembro de 2013 e amanhã já será 1º de dezembro de 2014. Então, esse ano pacífico, nós aqui aproveitando a sensação. Aqui, as aves lindíssimas, maravilhosas, aqui de Arica no Peru. As aves migratórias passando. Tudo muito hermoso. Tentos? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.